Olá amigos, a história das guitarras Kramer não é apenas a história de uma grande guitarra americana, mas também de uma guitarra que influenciou a história do rock e a indústria da guitarra nos anos seguintes. Ficou conhecida em todo o planeta graças a Edward Van Halen com sua Frank Stratt Kramer, assim como tantas outras lendas da guitarra que endorçaram a marca. Nesse episódio de Momento de Efeito, vamos conhecer a história das guitarras Kramer, mais uma marca de guitarra com as raízes no rock. Vamos nessa? Tudo começa com Gary Kramer e Travis Bean, que abrem uma loja em Sun Valley, na Califórnia, no início dos anos de 1970, sob o nome de Travis Bean Guitar. Travis era conhecido por produzir guitarras com braços de alumínio e Kramer viu um grande potencial nesse negócio. Travis se encarregava de fazer os designs das guitarras e Kramer ficava com a parte administrativa. Em seu primeiro ano, Gary Kramer viu suas previsões se concretizarem quando Nanan de Los Angeles recebeu cerca de 75 mil dólares em pedidos. Gary Kramer se encarregou em apresentar a guitarra às lojas e o modelo era o TB 1000 Artist, uma guitarra com corpo coa de pintura clara, braço em alumínio polido e captadores de nox carinhosamente apelidados como Lightning. Entre os muitos revendedores, a Gracie Stone Music em Nova York tinha o seu maior fã na pessoa de Bernie Gresson, o proprietário que representava a maior revendedora da marca em Nova York. Foi através desse relacionamento que Gary Kramer conheceu Dennis Berard, que era o seu parceiro de Bernie Gresson e logo se tornaria uma amizade muito importante nos próximos anos. Travis registrou e garantiu a patente da guitarra em seu nome e não na parceria com Gary Kramer. Isso foi um problema para Kramer. Nesse ponto, Gary Kramer passou a considerar projetar e comercializar sua própria linha de guitarras. Ele trabalhou na ideia por algum tempo até ter um bom plano. Enquanto isso, a situação entre Kramer e Travis só piorava, pois Travis cada vez mais se desinteressava pelas guitarras na medida em que queria se tornar um baterista profissional. Certa segunda-feira, Gary chegou ao trabalho e descobriu que Travis havia transformado parte da oficina em um estúdio de ensaio, com diversas caixas de ovos coladas nas paredes. Ele passou o final de semana inteiro transformando a oficina em estúdio, sem se importar com os pedidos que deveriam ser entregues. À medida que a maioria das responsabilidades caía sobre as costas de Gary, Gary Kramer viu que não havia mais como lutar em manter a parceria e passa a trabalhar na separação da sociedade. Gary Kramer tinha recebido muitos comentários sobre as guitarras Travis e sabia que havia uma reclamação muito frequente. Elas eram consideradas pesadas e assim passou a trabalhar em uma maneira de melhorar isso e, de certa forma, burlar a patente requerida por Travis. Gary sabia que só precisava mudar uma coisa para contornar a patente de Travis. Bastava ele substituir um pouco do alumínio no braço por inserções de madeira, assim a guitarra seria muito mais leve e mais quente ao toque. Na época, ele ainda não tinha ideia de como fazer isso, mas sabia que poderia ser feito. Isso resolveria o problema de uma guitarra com um braço de alumínio ser muito pesada e permitir a Gary registrar a sua própria patente, sem infringir a patente de Travis Bain. Uma guitarra de braço de alumínio era um conceito completamente novo para o mundo da guitarra. Além de iluminar a guitarra com as suas inserções de madeira, também resolveria outro problema do braço, permanecer frio. Munido das suas ideias, Gary Kramer procura seu amigo Dennis Bairdard e, em 1975, fundo a BK International, a princípio para comercializar cases de viagens Calzone, de produção de Joey Calzone. A amizade entre Gary e Dennis cresce e, em certo tempo, Dennis oferece o porão de sua casa em Woodbridge, New Jersey, para Gary morar até que ele encontre o seu próprio lugar. O porão se tornou a casa e a oficina de Gary e muitas noites se passaram com Gary e Dennis planejando e sonhando com a nova empresa. E foi numa dessas noites que surgiu o nome da primeira guitarra, a 450G, esperada na Mercedes 450SL, uma paixão compartilhada por ambos. Próximo passo foi contratar Phil Petillo, um luthier conhecido de Dennis, porém faltava ainda um escritório. E o problema foi resolvido utilizando a varanda da casa de Praia de Dennis, em Manesquan, New Jersey, e em seguida contratar uma secretária chamada por Gale. Surge então a BK International, em 1975. A partir das ideias de Gary e Dennis, Phil trabalhava duro para tornar a guitarra uma realidade. Enquanto isso, Gary passou três dias fazendo desenhos precisos para que as empresas de bobinas e estamparias pudessem reproduzir os captadores corretamente. Lembrando que Gary não tinha nenhuma formação técnica em desenho e pouco que ele entendia de micrônimo, ele tinha aprendido com Travis no tempo em que eles trabalharam juntos. Gary teve sucesso com os seus desenhos e projetos, pois os primeiros protótipos da Kramer saíram com os seus captadores. Com uma guitarra em mãos, a busca agora era por investidores e um plano de marketing. É nesse ponto que entra Eva Carroll, empresário do setor imobiliário que investiu dinheiro no empreendimento, e Peter LaPlaca, que teve experiência com a Norlin, empresa proprietária da Gibson Guitar Corporation, de 1969 a 1986. Alugar um grande galpão onde seria a futura fábrica, na 1111 Green Grove Road, Neptune, em New Jersey, Gary e Dennis viajaram por um país em busca de maquinários para a fábrica. Nascia assim a Kramer Guitars. Com a fábrica pronta para produzir, era hora de se mostrar ao mundo, e foi na Nana, Califórnia, que a Kramer fez sua estreia. Logo na entrada do stand, havia um braço gigante com um headstock reluzente, girando 360 graus, que era impossível de não se notar. A Kramer, com tantos holofotes em sua direção, obteve muitos pedidos. Era o momento de ligar as turbinas e produzir muitas guitarras para o mercado e colher os frutos após tanto trabalho, certo? Na teoria sim, mas na prática tudo aconteceu ao contrário. Gary cita sua inexperiência em produção de grande escala, mas o que aconteceu foi que Peter LaPlaca queria que as guitarras estivessem saindo a todo vapor, e a culpa pela baixa produção da fábrica foi creditada por LaPlaca a Gary Kramer. A essa altura dos acontecimentos, Gary já não estava mais motivado como antes, e a vontade de voltar para a Califórnia só aumentava a cada dia. As viagens até Nettoon se tornaram cansativas para Gary. Esse relato é como Gary conta a história, e não há registro por parte de Dennis e nem LaPlaca sobre o assunto, portanto é sobre a visão de Gary que cita esses acontecimentos. Segundo Gary, Dennis e LaPlaca apresentaram um acordo de compra da parte de Gary com pagamentos também de royalties e também um cargo de relações públicas artísticos na Costa Oeste. Tudo lhe pareceu formoso e Gary não via a hora de pegar um voo de volta para sua casa. Porém, a história se mostrou diferente ao que Gary esperava. Dennis não mais lhe atendia prontamente, os cheques dos royalties não chegavam, até que segundo Gary, ele recebeu uma carta de LaPlaca dizendo que se triste por não poder cumprir com o acordo. E assim, Gary se viu sem nada e restou-lhe a entrar com uma ação por seus direitos. Introduzidos em 1976, os primeiros modelos apresentavam os braços reforçados com alumínio pitfork com escala feita de ebonol, um material semelhante ao usado na produção de bolas de boliche com o headstock em formato de diapasão. Ao contrário de Travis Bean, a Kramer também foi além da ideia de um braço forjado inteiramente de alumínio, devido ao seu peso e a sensação de frieza do material. Em vez disso, a Kramer optou por inserções de madeira nos braços de alumínio. As inserções eram fixadas através de epóxi, eram geralmente de Nogueira ou Maple. Os corpos eram feitos de madeiras sofisticadas, como o Bordeaux Curly ou Birdseye, Nogueira e Coa. O hardware também era de primeira qualidade, as chaves e pontes de afinação Charler, captador de Charler ou de Marge, alfinetes de alça feitos sob medida, tampas de cavidades de alumínio. Os primeiros modelos foram os 350 G e B, o G de guitarra e B de baixo e o 450 G e B. Os 350 tinham os captadores single, coils, duplos e os 450 tinham os humbuckers. Esses captadores Kramer tinham capas colmadas com as palavras Kramer gravadas neles e eram ajustáveis na parte traseira da guitarra. Eles foram vendidos na época por 425 a 595 dólares com cases extras. Esses cases eram de cor marrom claro, escuro e o logotipo era na verdade uma placa colada no estojo. As Kramer permaneceram basicamente inalteradas até 1978. Após isso, vários modelos foram adicionados. Os modelos 250 G e B e 650 G e B e uma nova linha de guitarras chamada série DMZ. O 350 permaneceu basicamente inalterado, mas o 450 tornou-se um corpo multilaminado de nogueira e bordos alternados em vez de uma madeira sólida de tipo único. O novo 250 era um modelo de preço mais baixo e tinha um corpo de maple sólido e os componentes eletrônicos frontais com duas bobinas simples Kramer e um escudo preto no estilo stretch. O novo 650 vinha com um corpo laminado de maple bird's eyes encaracolado em nogueira burlet. Na maioria dos casos, uma madeira mais sofisticada do que os 450. Também apresentavam marcadores de posição de madripélua na forma de coroa. Todos esses modelos vieram com captadores Kambucca Kramer ou single coil com as tampas cromadas com Kramer gravado neles. Essas guitarras foram chamadas de guitarras New Generation. A introdução das guitarras da série DMZ pela Kramer foi uma mudança bem-vinda com a mudança do cenário musical em direção para os sons mais pesados. Essas novas guitarras vieram de fábrica com dois captadores Kambucca de margem de alto ganho ou três de bobinas simples e um escudo e tinham um corpo de corte duplo, mas deslocado. As guitarras eram a DMZ 1000, 2000 e 3000, com os baixos representados pelos apelidos de DMZ 4000, 4001 e 5000. Em meados de 1979, as DMZ 6000G e 6000B foram oferecidas. Essas guitarras pareciam semelhantes aos 650 e tinham eletrônica ativa neles para atender as demandas feitas pelos artistas mais novos. Na década de 80, a Kramer tinha ferramentas e experiência para levar a produção em grande escala de guitarras a um novo nível. Mudar para instrumentos com braço de madeira trazia a promessa de manter os custos de produção baixos, além de poder atrair guitarristas de mentalidade mais tradicional. A Kramer lançou os primeiros modelos de braço de madeira no final de 1981. Seguindo o exemplo da Charvel na produção de instrumentos musicais, basicamente copiavam o formato do headstock da Fender. Não há registros de um processo da Fender, mas pode ser o motivo pelo qual a Kramer parou de lançar guitarras com headstock no estilo da Fender, depois de apenas mil instrumentos terem sido construídos. Em vez disso, a Kramer optou por um pico que lembra os headstocks das guitarras quentes dos anos 1960. Instrumentos com braço de madeira representavam a primeira incursão da Kramer em offshoring com a produção de componentes de guitarra na Ásia Oriental. Os afinadores e trêmulos do Fulcro Vintage foram feitos pela Gotoh no Japão, enquanto que os braços foram feitos pela ESP Guitars no Japão e enviados para New Jersey para a colocação de traços e acabamento. A Kramer percebeu que as técnicas de guitarra no início dos anos 1980 exigiam um sistema de trêmulo de alto desempenho, então fizeram uma parceria com um inventor alemão chamado Helmut Hockinger e instalou seus volumosos trêmulos, percussores dos sistemas Floyd Rose, em seus instrumentos. Em 1980, saíram duas séries de guitarras e um modelo Sagnature. A primeira nova série foram as guitarras de formato bastante selvagem, chamadas série XL. Elas também tinham chifles exagerados na parte superior da guitarra e na parte inferior tinham o lado esquerdo curvado para cima e o lado direito tinha a forma de uma barbatana de tubarão. Esses foram oferecidos como guitarras e baixos, e os baixos também estavam disponíveis em uma versão de oito cordas. Havia dois Limited Production XLs, que tinham um formato mais tradicional para a Kramer. A outra nova série foi a XK, a XK-10G e a XK-10B, que era uma guitarra em forma de cunha, que era como um triângulo, mas com um pequeno passo atrás da ponte, no perímetro do corpo. Os outros dois modelos da série, o XK, foi o XK-G20 e o XK-B20. Esses foram mais simétricos, semelhantes a um Hummer ou muitas outras guitarras. O modelo de Sagnature, que foi oferecido em 1980, foi o Jenny Simons, o X, o famoso baixo em formato de machado. Esse foi o único ano em que o baixo Sagnature estava disponível. Em 1981, marcou o fim da maioria das guitarras da série XL e XK, e em seu lugar estava a série Duke. Duke é uma pequena caixa de guitarra semelhante ao modelo Stenberg, com um braço de alumínio sem cabeça. Alguns desses modelos vieram com uma pequena tira de borracha na parte de baixo da guitarra, para evitar que ela escorregasse enquanto estivesse apoiada na coxa de uma pessoa. As guitarras de braço de alumínio foram agora renomeadas como a série Stage Master, e todas elas tinham as formas do corpo das guitarras DMZ 6000. Em 1982, a Kramer ofereceu alguns modelos de guitarras e baixos com braços de alumínio, como o baixo Voyage, sem cabeça, em forma de estrela, e uma guitarra de corpo Voyage invertida, com um sistema de trêmulos Hockinger, mais adiante, chamado de Challenger. Com a queda contínua das vendas das guitarras de braços de alumínio, a Kramer retirou a produção no final de 1984, para se concentrar em suas guitarras de braços de madeiras, as que eram mais vendidas. O encontro casual entre Dennis Berard e o gerente de Ed Van Halen em um voo de avião, estabeleceu as bases para a ascensão meteórica da Kramer na década de 1980. Ed estava interessado em um trêmulo que ficasse afinado, igual ao que o sistema de Hockinger oferecia. Uma reunião entre os executivos de Ed Van Halen e a Kramer culminaram num acordo que geraria a Frank Strain da Kramer. Numa reunião, Ed teria brincado dizendo que ajudaria a tornar a Kramer a empresa de guitarra número um do mundo. A Kramer manteve uma relação de trabalho com Floyd Rose, um jovem guitarrista na concepção da sua unidade de trêmulo desde 1981. Floyd estava trabalhando no designer por muitos anos antes disso, mas foi só nessa época em que ele chamou a atenção da Kramer. A Kramer viu um grande potencial desse novo dispositivo de travamento duplo e com o endorso de Ed Van Halen tocando uma guitarra com a Floyd, eles abandonaram o Hockinger trêmulo em favor da nova unidade Floyd Rose entre junho de 1982 e janeiro de 1983. A Floyd Rose é um trêmulo flutuante completo, girando em dois grandes parafusos na face do corpo da guitarra, que permite um movimento para cima e para baixo. Há rumores de que a mudança para a unidade Floyd Rose foi influenciada por uma reunião de vendas na qual Ed Van Halen estava presente. Ed havia feito algumas sugestões aos engenheiros da Hockinger sobre como melhorar o produto, e eles foram muito rudes com Ed e as suas sugestões. Ed puxou Dennis Berard para o lado, contou-lhe seu descontentamento com os engenheiros da Hockinger e que não queria mais trabalhar com pessoas de tal mentalidade. 1983 veio com algumas mudanças para a Kramer. Um novo super-strat foi oferecido na forma da Pacer Deluxe. Esta é uma guitarra estilo Strato, mas em vez de um captador single coil na posição da ponte, a Kramer colocou um humbucker. Nesse modelo também foram utilizados os trêmulos Floyd Rose. Em abril de 1984, o modelo bareta de Ed Van Halen foi lançado. Esta guitarra foi baseada na 5150 de Ed, a famosa guitarra listrada vermelha, branca e preta, com um humbucker de inclinação única e um único controle de volume, que na verdade era um modelo Pacer Special modificado. As guitarras bareta começaram uma mania que colocou Kramer no topo da indústria da música. E eles lá ficaram por muitos anos. A bareta foi também o início do fim do headstock clássico e introduziu o famoso headstock taco de hockey ou banana, semelhantes aos vistos em todas as guitarras Kramer de Ed Van Halen em meados dos anos 80. É interessante notar que o primeiro anúncio da bareta de Ed o mostra segurando uma bareta com um headstock sem inclinação e com um logotipo mais antigo. Mas muito poucos dos headstocks de produção taco de hockey tinham esse cabeçote sem inclinação. Dizem que em um dos seus ex-guitar techs de Ed tem a sua guitarra do anúncio. Dizem também que os headstocks taco de hockey com escala de maple são muito raros porque Ed não queria que fossem fáceis de copiar a sua guitarra. Ed tinha uma coisa em seus primeiros anos sobre pessoas copiando as suas guitarras. Então pode haver alguma verdade nessa história sobre os fretboards de maple. De qualquer forma, todo mundo queria uma dessas novas guitarras Kramer. Até os guitarristas profissionais começaram a trocar as suas guitarras por uma Kramer. Na década de 80, a Kramer tinha uma enorme lista de endorsers, encabeçada principalmente por Ed Van Halen. Ficaria aqui o dia todo listando os nomes, então vou citar somente alguns além do já citado Ed. Joey Satriani, George Lynch, Rich Sambora, Steve Stevens, Steve Vai, Stanley Jordan, Vivian Campbell, Daisy Usapa, Rudolph Schenker, Peter Franchton, entre outras estrelas da guitarra. No final de 1985, a Kramer começou a instalar catadores Seymour Duncan em suas guitarras. E nesse mesmo ano, a Kramer se tornaria a marca de guitarra mais vendida no mundo. Em 1986, a Kramer mudou para um designer de headstock pontiagudo, influenciado por outros fabricantes da época. Em 1987, a Kramer estava usando o Japão exclusivamente para fabricar os seus braços e corpos. A série American de instrumentos era peças japonesas montadas em Neptune, New Jersey. As séries Stryker e Aerostar foram feitas completamente na Coreia. O uso exclusivo da Kramer do trêmulo Floyd Rose, da Hassel Shiler e captadores Seymour Duncan, o manteve em um padrão mais alto, acima e além dos outros fabricantes da década de 1980. Os modelos da Kramer são a Kramer USA. Após 1986, esses modelos não foram construídos nos Estados Unidos, apenas montados. A Barreta 1, 2 e 3, a Stage Master, a Classic, a Condor, a Liberty, Pacer, Pierser Custom 1 e 2, o Baixo Kramer Pioneer, o Baixo Fórum 1 e 2, o Pro-X, o True-X, Enterprise, o Invasion, Vanguard, o Voyager e o Sustainer. A Kramer Sagnature é composta pela Floyd Rose Model, Elliot Easton Model, o Night Swan, que é a Vivian Campbell Model, o Sambora, o Jersey Star, que é a Rich Sambora Model, a Ripley, the Steve Ripley Model, Gork Park Model, Paul Dean Model. As Kramer produzidas na República Tcheca, que são a Pacer, com os números de série com S, sem a escrita Americano Headstock. Isso é possivelmente produzida após o fechamento da fábrica de Nettoon, após o ano de 1990. Tem a Kramer Made in Japan, que são os modelos produzidos para o mercado japonês. Foram a Fox Series, a Fórum 3 e 4, os baixos JK, LK e MK, a Glide e a Grace. As Kramers Made in Korea, que seriam a Aerostar, a Ferrison, a Gork Park Model, a KS-400, e a Metalist, Regente, Savant, Shoster, Starfighter, Springer, e a 100 Series, XL Series, e as Kramers by Gibson, eram as Kramers de 1985, Barreta, a Barreta Hei Sui, a 84, a Barreta Special, a Fox, Jersey Star, Night Swan, Pacer, SM1. A Kramers by Gibson, de 98 a 2008, foram produzidas na Coreia, também foram conhecidas como as guitarras da era Yeo, Elas são a Kramers Pace, a Striker, tem a Barreta, a Naked Thru, Barreta Bolt, Vanguard, tem a Assault, e a Imperial. O primeiro sinal de problemas veio em 1987, com uma greve trabalhista maciça que atingiu a Coreia. Neste momento, a Kramers estava começando a atrasar a entrega dos pedidos para as lojas de guitarra. A Kramers também ficou sobrecarregada financeiramente, devido a acordos de patrocínio com artistas, publicidades e royalties para a Floyd Rose. Em 1991, a Kramers original chega ao fim, principalmente devido a problemas financeiros. Uma anotória queima de estoque de braços, corpos e ferragens excedentes foi realizada em Nova Jersey. Em 1995, Harry Vaccaro possuía a marca Kramers, além disso, era o único dos sócios originais interessados em continuar no ramo de guitarras. Ele tentou, uma última vez, produzir guitarras Kramers a partir de peças excedentes na fábrica de Netune. Mas apenas algumas unidades foram produzidas. A marca Kramers, em processo de falência, foi adquirida pela Gibson Corporation por volta de 1997. A divisão Epifone da Gibson produz guitarras e baixos sobre a marca Kramers desde então. Diretamente da fábrica, pelo site musicyoke.com, encorajada pelo ressurgimento do interesse pela marca Kramers, a Epifone vem reeditando modelos clássicos dela, incluindo o modelo 1984, uma homenagem à famosa guitarra 5150 de Ed Van Halen, usada de 1984 a 1991. A Jersey Star, uma homenagem à Ritz Sambora Sagnatui, dos anos 80, e mais recentemente à reedição bareta de 1985, uma bareta de captação inclinada padrão. Esses instrumentos de ponta são montados nos Estados Unidos a partir de componentes americanos. Em janeiro de 2009, a Gibson fechou o site musicyoke.com, prometendo que as Kramers estariam disponíveis através de revendedores e lojas de músicas até o final de 2009. Mas a oferta não foi consistente, o que resultaria que os novos modelos sofressem sérios atrasos ou não fossem produzidos. Mais recentemente, no entanto, sob a orientação de uma nova equipe dedicada a Kramer na Gibson, novos modelos chegaram às lojas e agora inclui a bareta Special com preço acessível, um modelo divulgado nas páginas da Music.io, mas nunca lançado até então. Além dos designs nunca vistos antes, incluindo as linhas Paria, Assault, incluindo trêmulos modelos Floyd Rose, buscando trazer o nome Kramer para uma nova geração de músicos de rock, enquanto as homenagens a modelos vintages como a Stage Master na forma da SM1 e a Classic Pacer Imperial, agora simplesmente chamado de Pacer Vintage, também ainda são produzidos. Gary Kramer, desde 2005, se aventurou novamente a desenvolver uma marca de guitarra, agora sob o nome Gary Kramer Guitars. Dennis Berard iniciou a Berard Thomas Entertainment, focado em acordos de patrocínio. Fiel ao seu slogan no final da década de 1980, um passo à frente, a Kramer sempre buscou a inovação e por isso a Kramer encontrou o seu lugar na história da guitarra, vendendo mais que Fender e Gibson por dois anos seguidos, 1985 e 1986. Nos últimos anos, a Kramer relançou guitarras clássicas e edições limitadas com artes personalizadas. Bom amigos, essa é a história das guitarras Kramer, um exemplo de sonho americano realizado, mesmo que por dois anos somente. Quando Gary Kramer iniciou esse sonho, talvez imaginasse algo mais duradouro, mas não podemos desmerecer esse grande efeito, mesmo num ramo com tanta competitividade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, peço que deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam. Vejo vocês no próximo Momento de Efeito. Valeu! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!